Fala galera, Ziegfeld na área, trazendo aqui mais uma vez campeões das palavras né galera, mais uma edição que sai atrasada né, como sempre, porque eu tô tentando alinhar, tô tentando alinhar, não se preocupe, mas vamos lá né galera, então já viram os ganhadores aí passados né, então hoje a gente vai ver os novos ganhadores, que é no caso desse mês, agora é desse mês né E a galera que já ganhou, fazer os pedidos deles, então mesma coisa eu vou dividir esse vídeo em duas partes, então primeiro eu vou ver os novos vencedores e no final eu vejo o vídeo da galera e faço um react né, mas enfim, então galera, a partir do nona, da nona posição aqui, já é um dos vencedores, então do 10 pra baixo, olha só, muita gente aí, como sempre, muitos comentários Muita gente já chegou pertinho agora, a gente já tá num nível, eu acho que mais controlado, então a galera tá mais tranquila aí nos comentários, mas a gente vê que quem ganhou, chegou num negócio legal ali, quer ver ó, vamos dar uma olhada, primeiro eu ia até o 100 aqui, olha só 100 aí ó, 100 e pouquinho, os 7 comentários, então vamos pro terceiro lugar aqui Que é, que é, que é, que é, que é, que é, vamos ver, o terceiro lugar, já vou dando os parabéns, olha só, olha só, olha, Lucas Cristino Aí Lucão, você acabou de mandar um vídeo aqui pro canal, né, fazendo a comemoração lá dos mais de 8 mil, agora você vai mandar um vídeo de campeão das palavras, cara Então, me mande o quanto antes, do mesmo jeito que você mandou, pode me mandar no meu e-mail que eu acho até melhor, tá, e assim é mais garantido que eu veja Então, Lucas, cara, parabéns, cara, eu só espero, eu deixo nas suas mãos você trazer aí algo bem interessante no seu pedido, fechou? Mas, cara, eu queria agradecer pelo tanto de comentário, por você tá sempre ali nos vídeos comentando, então, tamo junto, Lucão, valeu, hein, mano Depois dele, galera, vem aqui o Matheus, que na verdade, né, a gente já conhece, Matheus já ganhou, né, então, vamos pro próximo, Matheusão, do Chapa E o próximo, Paulo Roberto, olha aí quem ganhou, Paulão, você ganhou, velho Você falou que ia comentar bastante, comentou e ganhou, e tá aí seu prêmio hoje, seu segundo colocado aqui do campeão das palavras Então, como nos outros vídeos, você tem direito de fazer um pedido aí pra mim, né, então, não extrapole também, né, vamos pedir alguma coisa mais normal, né, galera Então, aproveitem aí, e, Paulo, mesma coisa, se você puder fazer um vídeo seu, ou um áudio, ou, se não der, você me manda só uma mensagem Se possível, no meu e-mail, meu e-mail tá aparecendo aí na tela pra vocês, play.uomega.gmail.com Só mandar lá, cai pro Zigão e tudo fica certo Então, Lucas Cristino e Paulo Roberto, já são os dois vencedores aí E o grande vencedor, galera, que já tá aqui do lado, vou nem fazer cerimônia Tech Games, Tech Games, Tech Games, Tech Games Que, na verdade, galera, Tech Games, ele é mais conhecido como... Mine Animes Então, Mine, meu Chapa Mine É, cara, você é o grande vencedor Campeão dos campeões, as palavras Então, você é o top 1 Então, cara, você também já me mandou um vídeo, então, eu quero um vídeo seu Aqui pro campeões das palavras, fechou? Então, vocês três vencedores Então, de novo, Mine Animes O Paulo Roberto e o Lucas Vocês três me mandem aí, no meu e-mail Mesmo e-mail que tá ainda aparecendo na tela Pra eu receber o vídeo de vocês e fazer aí, montar, no caso O próximo campeão das palavras, fechou? Já quero agradecer a todos vocês, ó O Mine com 46, né, comentários no mês Cara, muito comentário também Paulo ali, ó Paulo e ele tava ali na briga, né E junto aqui com o Lucas, né, que também tava chegando Mas a galera toda aqui também Então, você vê, ó Henrique foda Gabriel Silva Ramon Ó o Cícero de novo Bruno, que a gente também já ganhou E aí vai indo Rian Então, a galera chegou ali pertinho E como sempre, né, galera Nós temos a galera que comenta muito Como o Everton, campeão passado Dark Mine, que nunca perde o poço Junto com o Léo Os caras tão sempre aqui Eu gosto de sempre vir E homenagear os caras Junto com o Ishiko, que também ganhou no passado E o meu grande chapa André Cara, vocês... Mano, eu sempre falo Quem é rei nunca perde a liderança, certo? Então, galera Vamos ver o vídeo dos campeões passados, né Então, bora lá Então, galera, vamos lá Nesse mês, mesma coisa Só tivemos duas pessoas, né Dos campeões das palavras Que realmente acabou pedindo Fazendo um pedido Porém, o campeão passado Que ficou devendo Que era o Vice Me mandou um vídeo E aí a gente vai dar uma conferida No que ele mandou, tá, galera Lembrando Olha só Mano, foi mal Pela demora Né Que eu tava um pouco sumido Fraco, eu tava muito Vigial em Dark Souls Dark Souls E é nessas horas Que eu tenho que pedir desculpas E, mano Meu vídeo tá aí Eu vou mandar pra você Você faz o que você bem entender melhor Foi mal Falou Até a próxima, Zig Galera, o Vice É muito engraçado, cara Porque, assim Ele esqueceu do pedido, né E aí ele me mandou um outro Vídeo pra fazer o pedido Mas, mano É muito absurdo Se liga Meu pedido de campeão das palavras É a gente zerar Dark Souls 2 Matando os 4 bosses principais Com soco, entendeu Na mão Na raça Só pra sofrer um pouquinho, velho Falou, Zig Falou com a... Mano, como assim Mano Ele fala o nome Dark Souls 4 bosses soco É algo imoral Mas, galera O mínimo que eu posso fazer Pro Vice Porque, com certeza Isso é impossível fazer Mas Que tal eu e ele Jogar o Dark Souls 2 Aqui Porque é um game top E eu amo demais Esse game E ele tá mostrando Então, vamos ver Se eu conseguir Localizar ele de novo Eu gravo um vídeo Com o Vice Jogando Dark Souls 2 Fechou, galera? Então, vamos Para os campeões atuais De novo E aí nós temos Tirando o Vice O Isshigo O Isshigo Kurosaki Que eu vou começar A partir dele Então, nós temos Aqui o pedido dele Com direito a Ban Games Aqui em cima Eu falei Que você tá ferrado Queria ver Esse é o pior vídeo, Leo Me responderam O que ele tinha falado Do outro Fiquei até triste Agora Mas Lucas Ficando até triste Mas Temos Isshigo Kurosaki Assim Vamos lá Zig Eu não tenho face Essas coisas Não tem problema Eu tenho vergonha De aparecer E mostrar meu rosto Então, desculpa Por isso mesmo Por isso que ele tá Com a Sun Sun ali Escondendo o rostinho Ali Mas obrigado Por eu ter sido Um dos vencedores Meu pedido É você fazer Um vídeo de gameplay De alguma versão De Pokémon Pode ser qualquer Jogo da franquia Principal Não precisa ser Uma série Mas adoraria Ver você jogando Alguma versão De Pokémon Lê aí Towsenfield Porque hoje Eu não tô Towsen Mas Towsen sempre Cara Isshigo Kurosaki Muito obrigado Claro De verdade Pela sua consideração Muito legal mesmo Eu realmente Vou pegar esse daqui Galera E vou jogar Pokémon É o mínimo Que eu tenho que fazer Então Eu já vou deixar Separado Eu vou até Perguntar pra ele Em algum vídeo Alguma coisa Se você quiser Deixar nesse vídeo Aqui Qual Pokémon Você gostaria De me indicar Pra jogar Porque Eu já joguei Bastante Pokémon Principalmente Os tipos de Game Boy Antigamente Eu jogava muito Pokémon Mas Eu nunca fui muito fã Porque a galera Jogava bem melhor que eu Entendia tudo Sabia tudo Aí eu como Eu era meio Ruim no Pokémon Eu vou jogar outra coisa Aí eu jogava algo Pra bater nos outros Que era mais fácil Mas Cara O que você falar Tá falado Mas galera Isshigo Kurosaki Pediu Pokémon Então Vocês vão ver Pokémon Logo mais Que vale a pena E por fim E por fim E por fim Exatamente Difícil Premium Sumos No Noo Noo Então Bora lá E vamos ver Que que dá E se dá bom Caraca Velho Mano Essa é uma ideia Muito boa Galera Realmente Esse é um co-op Que eu não tinha pensado Mas, por exemplo, é o desafio do co-op máximo Então, por exemplo Eu, Devorane, Nando e Everton A gente vai pegar, provavelmente Ou uma raid Aliás, ou extreme co-op Ou qualquer coisa daquelas ignorantes da vida Que é mega difícil Que é certeza que a gente vai acabar morrendo E a gente vai contar orbs Quem ficar morrendo mais vai somando E quem somar mais orb gasto Além de estar gastando orbs Olha isso, cara Além de estar gastando orbs pra morrer E ressuscitar Ainda vai ter que gastar R$250 no prêmio Nossa, cara No prêmio Sumos, velho Nossa, é quase dinheiro jogado fora, Everton Que isso, que maldade Olha isso Eu cliquei no lugar certinho pra ver Bora lá e vamos ver o que que dá Vamos ver o que que dá Cara, dá bom Bom, eu não sei Mas, cara, vai ser top, Everton Perfeita a sua ideia Adorei, galera Com certeza esses vídeos aqui Esse vídeo vai ser monstro Everton, tamo junto sempre Muito obrigado E é claro, você já tem invocado Devoran e Nando Os três primeiros apoiadores E também tem logo mais Outros apoiadores também Tipo o Davis Que tá ali desde o começo também Tio Carlinhos O outro Everton Temos dois Everton O Taigo, é claro Que tá ali há muito tempo Renato Silvester Tem muitos, muitos, muitos apoiadores Que eu não consigo nem ficar falando O nome de todos aqui Mas, normalmente eu agradeço Um por um na live E quero agradecer a Everton Por estar participando aqui Do campeão das palavras Foi ótima a sua ideia E vai ser show Jogar com vocês Então, galera Esse foi o campeão das palavras Desse mês Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, é claro Não esquece de deixar o joinha E deixe o seu comentário Aí no vídeo Se você fizer pelo menos Um a dois comentários Por vídeo Ou pegar a maioria dos vídeos E fizer um comentário Em cada vídeo que eu tenho Vocês viram O mano que ganhou Ganhou com mais de 120 Realmente ele arrebentou Mas a galera ficou na média ali Quarentinha Cinquentinha Sessentinha Dá pra ganhar, galera Então Eu espero ver você Aqui No próximo vídeo Valeu, galera Muito obrigado Fui Eu, Everton Nós, mano Isso no Premium Sumos Que coisa E E E E E E E Obrigado.